Estamos chegando ao final de uma temporada, há dois anos que a gente vem ganhando o direito de disputar uma ACL e também esse ano nós lutamos para que a gente conseguisse essa disputa. Nós temos que analisar às vezes as coisas que acontecem e eu acho que nós vamos ter com a desclassificação perdendo a Tenorai, não conseguindo ficar entre os três na G League. Nós vamos ter mais tempo para se preparar e para ter como objetivo maior a G League do ano que vem. A gente está encerrando o ano, um ano que eu considero positivo, uma resposta muito positiva dos atletas pelas circunstâncias que nós tivemos que enfrentar e acho que o Rei Sol continuou ganhando um título por ano e ganhou um amadurecimento, ganhou uma lição muito grande. Hoje os atletas do Rei Sol são considerados assim com experiência em todos os campeonatos da Ásia. Eles sabem o que tem que fazer, sabem o que tem que cumprir para vencer. Então, se houver, a gente se desci, como esses atletas do Rei Sol tem que ser um posto, um ao longo do ano que vem hoje, 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 hoje. mas eu quero que se eu possa positivo eu tenho um objetivo eu quero que se você possa Eggando eu quero que eu gostaria eu quero que eu tenha Bankas Enfimando-se, estou tentando de título, eu fiz um título de título para o meu lugar. Mas eu fiz um título pra um título de título. E também minha experiência de tê-tê-te, e a gente vai ter de tê-tê-te até hoje. Mas eu tenho que crescer de tê-tê-te. Mas hoje em que ele já tem a experiência e serão mais de tê-tê-te. E eles são um jogo de tê-tê-te. Hoje é um dia que é a despedida, o último jogo dentro de nossa casa, na presença de vocês. E também é um dia que nós vamos ter a despedida de dois atletas muito importantes e que vão permanecer na história do Rei Sol. E também há dois atletas muito importantes dentro do meu trabalho, dentro do trabalho do time. E eu queria agradecer publicamente Jorge Wagner e Salwa, dois atletas brilhantes como profissionais e como pessoa. E pensando no próximo ano nós vamos nos preparar e vocês podem ter certeza que o nosso objetivo maior vai ser a J-League. Nós vamos buscar esse objetivo para a gente entregar para vocês mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.